E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal StartCine. Hoje nós vamos gravar a apresentação do DVD do Super-Homem que vem com a sacolinha, depois da vinheta. Então, bora lá! E aí pessoal, beleza? Nós vamos então começar aqui abrindo a caixa do DVD do Super-Homem. Eu estou ansioso também, assim como vocês. Eu quero ver como é que é essa sacolinha que vem aqui, né? Vamos lá então. Vamos abrir aqui a caixa. Eu vou mostrar aqui para vocês, tipo, abrindo, né? A caixa. Bem embaladinha, né? Tirar esse plástico aqui, para ver se tem um pouco de dificuldade, mas uma hora ele abre. Abriu, saiu até o palado, né? A caixa está um pouco grata, né pessoal? Porque esse item aqui já é um item antigo, né? Eu comprei ele lacrado, mas já é um item antigo, né? Olha as laterais. Tá? Mostrar um pouco das laterais. Não sei se vai aparecer bem, pessoal. Se não vai aparecer bem, depois o meu editor. Ele dá um jeito na filmagem. Aqui atrás, né? Aqui atrás, né? Das informações um pouco do filme, né? Ele é dublado, né? Esse item aqui. Muito legal. Feito pela Warner. Essa é a caixa do produto aí, né? Do DVD propriamente dito. Aqui diz que vem com a sacolinha. Será que vem mesmo? Vamos ver se vem com a sacola. Olha, eu vou deixar em primeira mão aí pra vocês aí, ó. A abertura. Eu não vi nada ainda. Será que vem com a sacola? Vamos ver, né? Vamos ver. Já não gostei do que vi. Já não gostei do que vi, pessoal. A capa do DVD veio quebrada, pessoal. Dá pra ver por dentro? Veio quebrada. Sabe o que é isso aí? É o brasileiro sendo lesado. Ó. Ó, pessoal. Quebrada. A capa veio estourada. Eu não sei se isso daqui já tá desde a época de estoque antigo. Mas veio estourada a capa. É só comigo, viu? É só comigo, ó. Olha, esse é o DVD, pessoal. Esse é o DVD. Tem as mesmas informações atrás que vem na capa. Que seria uma luva, né? Homem de Aço. O Homem de Aço. Né? Vamos abrir aqui o DVD pra ver se... Pra ver se o disco pelo menos tá inteiro, né, pessoal? Se não tiver inteiro, não é complicado, né? Como é que vai fazer, né? Que a capa tá estourada. Tá inteiro, pessoal. O disco. Será que tá inteiro? Meu Deus. Eu tô até com medo agora. O primeiro é começar com esse papelzinho aqui, ó. Eu tô com medo. Tô morrendo de medo. Esse papelzinho... Que era de uma cópia digital. Mas... Já não vale mais nada isso aqui. Aqui tá o DVD. Vamos ver se ele tá inteiro, pessoal. Parece que o DVD está inteiro. Ó, muito bonito, ó. DVD cinza da Warner. Original, aí, ó. Bem bacana. Parece que tá inteiro, pessoal. Mas a capa veio estourada até por dentro. Que coisa, hein? É um pecado, né, pessoal? É um pecado isso aí. A capa veio estourada. Um item... Não digo... Valioso. Mas... É um item de coleção, né, pessoal? Estourado, né? E depois... Eu vou ter que dar um jeito de trocar essa capa, né? Porque... Trocar esse item que veio com a capa estourada nem vale a pena. Porque é difícil achar esse tipo de DVD. Ainda mais que vem com sacolinha. Vê com o negócio ali dentro, hein? Será que é a sacola? Será que é? Vamos ver. É uma camisa que... Será que não é uma camisa? Se fosse uma camisa essa, é melhor, hein? Mas não. Acho que é, ó, 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 ó. O que é? Ui, se é a capa do Superman? Vem com a capa do Superman dentro, ó. Não tem mais nada aqui dentro, ó. Vem com a capa do Superman, cara, ó. Meu Deus. Olha só, vem com a capa do Superman, cara. E eu não consigo tirar o do X. E aí, ó, saiu. Olha só, cara. Já virou esse tipo de dente aqui, pessoal? Uma sacolinha dessa. Ó, porra, bem bacana mesmo, hein? A sacola de feira. Uma sacola... Uma sacola bem estranha, mas é... É bonita, pessoal. Ó, ó. Uma sacola até que legal mesmo. É bonita a sacola. Vamos até tirar isso aqui pra não atrapalhar. Vamos mostrar a sacola, pessoal. Parece que é bem bonita mesmo. Tá pra ver aí, pessoal? Deixa lá. Nos comentários aí, pessoal. O que vocês acharam da sacola. DVD que tá com a capa estourada. Tá deixando nos comentários aí, ó. A sacola parece que tá bonita, assim, ó. Ó, vamos ver. Agora vamos analisar o que que vem na sacola, ó. O Homem de Aço. Que é o título do filme. Warner Brothers. TMDC Comics. Era essenciada a sacola. Pelo menos isso, né, pessoal? Pelo menos isso. A sacola é essenciada, né? Aí, ó. O escudo do Super Sam. Oh, yeah. Tá aí, desmanei. É o Super Sam. Super Sam. Brincadeira, pessoal. É o Super Homem mesmo. Não é o Super Sam do Chapolin, não. Do outro lado, não tem nada escrito. É só a cor, né? É o Superman azul mesmo. Dentro. O que tem dentro? Não tem nada dentro dela. Nem da sacola. A sacola é vazia, pessoal. Mas se vocês quiserem mandar um presentinho aí, eu não aceito. Olha aí, ó. Bem bacana. O filme também é bem legal. Do Homem de Aço aí. Só não gostei. É a única coisa que eu não gostei aqui. Que é a capa, infelizmente, que é estourada, né? Sabe como é que é esse negócio de frete, né? Correio. Às vezes o cara joga de qualquer jeito o seu item, né? E por dentro acaba quebrando, né? Mas faz parte, né, pessoal? O intuito do vídeo foi esse. Eu vou demonstrar o produto, né? O DVD. É um dos DVDs que vai ficar aqui na minha coleção. Ainda mais que veio com essa sacolinha. Que é uma edição de colecionador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal. E dá aquela força aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.